E a novela do Tolkien da Terkin continua, vamos para mais um episódio desse Tolkien que até o momento não tem nada de concreto, o que se sabe até agora que eles resolveram cobrar um valor para desbloquear esse Tolkien, mas ao desbloquear a venda não é autorizada, foi mudada para o final de maio, um Tolkien que estava todo mundo tão esperançoso, até eu estava muito esperançoso nesse Tolkien, mas tudo indica de que não vai ser tão legal, tudo indica, mas não tem nada de concreto ainda, o que está acontecendo então, o que aconteceu com esse Tolkien, qual o destino que vai ser desses erótipos, ainda a gente continuar, eu já peço para você deixar o seu like aí nesse vídeo, deixa aí, marca aí o like, é muito importante para a gente, você deixa o like se você estiver gostando, você também se não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, para que você possa estar nos acompanhando com todas as informações que iremos trazer a respeito desse tipo de assunto, e também marque o sininho para ser avisado toda vez que nós postarmos alguma novidade, também você pode deixar o seu comentário, escrever o que você acha, dar a sua opinião, e nós procuraremos responder todos os comentários na medida do possível, vamos lá então, o que está acontecendo com o Tolkien Terk, passou vários dias, alguns meses, até encerrar o airdrop, eles passaram por vários rounds né, várias distribuições, e agora, como chegou o tão esperado dia para o desbloqueio, para que nós pudéssemos fazer lucro, travado, continuou travado, e aí apareceu uma novidade, duas novidades na verdade, vamos ver quais são as duas novidades que apareceram, vocês já estão acompanhando, mas vamos só rever aqui, a primeira novidade que eles trouxeram aqui, foi o stake dos tokens, segundo eles, se eu colocar os meus tokens em stake, eu tenho uma renda absurda por dia aqui, olha só, 160 mil tokens que eu tenho nessa conta aqui, eles me dariam 5.333 tokens por dia, vamos ver quanto eu ganharia por dia aqui, olhando o preço aqui do token hoje, 0.058, vamos ver então, 0.058, então tem 160 mil tokens nessa conta aqui, vezes 0.058, 9.280 dólares, se eu colocar isso em stake, eles vão me dar todo dia, 5.333 tokens, vezes 0.048, 255 dólares todo dia, isso é muito, é muito né, então em 30 dias, eu tenho o meu capital aí dobrado, né, 100%, e assim, de onde é que eles vão tirar, né, é, tanto dinheiro para pagar só em stake, é um stake muito alto, isso aí já dá uma desconfiança, não estou afirmando que o token é scan, não estou afirmando isso, até porque está na comemática, está crescendo o valor, e se está crescendo, caindo, descendo, é porque está tendo negociação de quem comprou os tokens, tá, estou falando aqui do airdrop, então, é um ganho muito alto, mas vamos lá, vamos continuar aqui, além disso, se eu colocar os meus tokens em stake, eu ganho isso aqui por dia, só que eu preciso sacar todo dia, se eu não sacar naquele dia, ele não aumenta os meus ganhos aqui, eu não fiz ainda o stake, eu não fiz, mas eu tenho alguns colegas e alguns inscritos que falaram que eu tenho que sacar todo dia, então, naquele dia, ele está me dando 5.300 tokens, eu tenho que sacar, ele não acumula 10.600 tokens por segundo dia, como é para ser o stake? Então, todo dia eu tenho que sacar, e todo dia eu pago uma taxa, parece que é um dólar, alguma coisa assim, para fazer o saque, então, todo dia, eu tenho que pagar um dólar para fazer o saque dessas moedas, sem ter nem certeza de que vou conseguir vender ainda lá na frente. Vamos continuar, então. então, aqui é a primeira novidade que eles lançaram, o stake. A segunda novidade, que não está informado lá no e-drop, é que agora eu preciso desbloquear os meus tokens. Segundo eles, é para verificar quais são as contas que são verdadeiras, quais são as contas que não são verdadeiras, para evitar que o token caia de preço, para evitar que o projeto vá lá para baixo. Isso é interessante. Verificar para que não seja homologada contas fantasmas, isso está ótimo. Só que o problema não fica só aí. Verificar a conta, tudo bem. Até desbloquear o token, tudo bem. Pode ser que ele exija que você faça alguma coisa para desbloquear esse token, para saber que você é você, que você fez a conta, que não foi um robô que fez aquela conta para ganhar token. O problema é que para desbloquear, eles estão pedindo uma taxa. Isso não existe. Olha só. A taxa que eles estão pedindo, de 1% do valor de todos os seus tokens. 1% de todos os seus tokens. Vamos ver. Eu vou colocar aqui para desbloquear os meus 160 mil tokens. Nessa conta eu tenho 160 mil. Eu tenho outra conta aqui, que é o nome da minha filha e o nome da minha esposa. Daqui a pouco eu mostro. Um eu tenho 60 mil tokens e outro eu tenho 10 mil tokens. Então só nessa aqui, que é a conta principal, que foi graças a todos vocês que estão aí, que são inscritos e fizeram esse e-drop, que eu adquiri essa quantidade de tokens. Com certeza, se for verdadeiro, fosse verdadeiro e eu sacasse tudo isso aí, aqui está dando 9 mil dólares, tenho certeza que eu iria fazer um sorteio aqui para vocês, para uma parte disso aí. Com certeza. porque essa quantidade de tokens aqui não é minha. É de todos nós, todos vocês que estão inscritos no canal. Então não é só meu. O canal não sobrevive só comigo. Sobrevive com todos vocês que fazem parte, que acessam, que assistem, que se inscrevem, que ajudam no airdrop. Então é isso que faz crescer o nosso canal. Então é uma família, é um hall de amigos de família aqui que faz o canal se manter no ar. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram, colaboraram e continuam nos acompanhando. Vou sempre estar procurando trazer conteúdos da melhor qualidade possível aqui no canal. Então, qual o problema então dessa taxa aí? Vamos ver quanto eu pagaria aqui para desbloquear os meus tokens. Olha só. Ele está dizendo que eu tenho 160 mil, eu tenho 160 mil tokens, que dá um valor aproximado de 9.267 dólares. Só que ele está dizendo, quer desbloquear? Então pague 92 dólares, 1% desse valor aqui. Pessoal, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe em airdrop. Novamente, não estou afirmando que ele é scan, que ele não vai pagar. Não estou afirmando isso, até porque não tem nada comprovado ainda. Mas está tudo encaminhando para isso. Eu espero, sinceramente, que não. Que todos os que desbloquearam consigam receber o seu dinheiro, consigam trocar o seu token. Mas não existe isso em airdrop. Não existe. O que existe, pode chegar a existir airdrop? Pode. Airdrop seria uma taxa de gás da rede, da rede. Ou seja, se eu tenho 110 mil tokens, eu pagaria uma taxa de 1 dólar de rede. E se eu tenho 500 mil tokens, eu pagaria a mesma taxa de 1 dólar de rede da carteira. Não uma porcentagem dos tokens que eu tenho. Porque airdrop é um presente que nós ganhamos do projeto para a divulgação do projeto. Olha só. Convenhamos aqui. Você chega no supermercado e, às vezes, a gente chega e tem as mocinhas lá, uns rapazes. Por exemplo, iogurte. Eles estão, então, lançando a marca de iogurte. Já aconteceu comigo aqui de iogurte, de energético. Uma empresa local aqui estava lançando energético. E iogurte também. A gente chega lá, eles estão com uma mesa, com vários frascos em cima. E várias amostrazinhas no copinho para você tomar. Tanto do iogurte quanto do energético. Ele chega, você vai passando, ele vai oferecendo. Ele não quer nem saber quem é. Ele oferece. Então, eles têm uma quantidade ali que eles tiram para divulgar a marca, para a pessoa conhecer e, daí, ela decidir se ela quer ou não adquirir o produto. Então, quem vai passando, eles vão oferecendo. Airdrop é do mesmo jeito. Eles jogam lá, vão distribuir aí um milhão de tokens para você ficar conhecendo o projeto. Se você gostar, você, então, compra mais. A diferença do airdrop é que se você não gostei, você vende os tokens e você teve um lucro ali. Então, é o que eles estão disponibilizando para gastar. Com o iogurte que eu falei e o energético, você, claro, você não vai pegar o produto e vender. Só que eles já estão tirando do dinheiro deles, estão pagando aqueles produtos ali para distribuir. Então, ele passa, lhe oferece, você toma ali, ah, gostei, vou levar. Não, não gostei, não, vou avaliar, depois eu vejo o que é que eu faço. Agora, imagina só. Igual airdrop. Imagina que você está passando ali pelo supermercado, está passando por aquele lugar, a pessoa lhe chama e diz, eu quero que você experimente o nosso produto. Tá aqui, o produto para você experimentar, para ver se você gosta. Só que, peraí, peraí, olha só. O produto, ele custa R$10,00. Só que para você experimentar, você precisa pagar um valor X. Você paga aqui para mim e aí você vai e experimenta o nosso produto. Isso é marketing? Isso é divulgação? Não é. Se eu quiser pagar para experimentar o produto, eu compro o produto e levo logo. Arrisco. Eu arrisco, compro e se eu não gostei, não gostei. Mesma coisa é airdrop. Airdrop é do mesmo jeito. Mesma forma. Não tem lógica você pagar para testar o produto. Ou você confia e já compra os tokens direto, como criptomoedas novas são lançadas. Você, às vezes, confia no projeto, já vou comprar na pré-venda para me aproveitar o preço. Ou você faz o airdrop para testar o produto. Então, a mesma coisa. Então, no caso aqui da Terken, novamente, eu, pessoalmente, eu creio que não vai dar tão certo. Eu creio que já seja scan. Eu creio. Mas não tem nada ainda confirmando isso. E o pior de tudo é que é o seguinte. Olha só. Quando eu pagar essa taxa, ele pergunta se você quer pagar em Burge ou em USDT. Um dos dois. O valor é o mesmo. Burge e USDT, que são pareadas ao dólar. Eu pago, eu desbloqueio e ele fala que eu só vou poder vender, comercializar no dia, depois do dia 30 de maio. Ele fala aqui que o desbloqueio acaba no dia 30 de maio. As pessoas que já desbloquearam, falaram que quando desbloqueia, então ele dá esse prazo para você começar a comercializar. Quem me garante que até lá o token não desvaloriza, que eles não encerram o projeto. Depois que todo mundo desbloquear, todo mundo pagou 1%, eles juntam tudo e vazam. Nada me garante que eles vão continuar com o projeto. Nada garante. Então, se até agora ninguém está sacando, o projeto continua com o valor lá em cima. Então, daqui para lá, nada me impede que eles juntem tudo e fujam, corram. Depois que arrecadar vários dólares, milhares de dólares com tanta taxa de desbloqueio. Tá, então, essa é a minha opinião com relação ao token token. Queria muito que ele desse muito certo, muito, né? Parece ser muito bom, mas tem essa situação aí de cobrar uma porcentagem do token para você ter o token na sua carteira. Tá, então, todos os tokens sérios, aliás, os tokens não, todos os airdrops sérios, não cobram taxa. Eu já fiz alguns airdrops que deram certo, eu ganhei, nenhum eu paguei taxa, nenhuma, nenhuma. Simplesmente eles deram, deram o prazo para desbloquear para poder vender e autorizar a venda e vendi e pronto, já passou. Uma delas foi a Solana, me arrependi de ter vendido muito, 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 mas já vendi. Já fiz airdrop do Dogecoin, quando o Dogecoin estava lá 3, 2, 3 centavos. E aí, depois eu vendi, depois do Dogecoin chegou a 70 e poucos centavos de dólar, né? Então, os airdrops sérios não vão te cobrar nada, eles vão te dar para você experimentar o projeto e para você divulgar mais ainda, caso você goste. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo era mais para a gente ter uma conversa sobre esse token. Eu prometi trazer um vídeo depois, até porque a gente trouxe esse airdrop aqui no canal. Eu estava avaliando todos esses dias, estava então pesquisando, vendo a situação e não foi ainda contactado, que é scan. Mas, tem toda a pinta de, infelizmente, ele ser scan. Está com todos os traços, todas as, vamos dizer, as características de ser scan. Eu espero que não, quem já gastou dinheiro, quem já desbloqueou, que consiga vender. E eu espero que eu esteja enganado e eu me arrependa lá. Porque eles falam que 30 de abril, quem não desbloquear, eles vão, então, deletar todos os tokens que estão nas carteiras. Então, esses meus 160 mil tokens, se eu não desbloquear, chegar a 30 de maio, eles vão... 30 de maio, acho que eu falei abril. 30 de maio, eles vão, então, segundo eles, excluir esses tokens da minha carteira. Eles vão zerar os tokens, tá? Por enquanto, eu vou aguardar, vou esperar chegar mais perto, vou ver se aparece alguma novidade com relação a isso. Você também, aguarde, aguarde. Não desbloqueie, não gaste dinheiro agora. Aguarde chegar mais perto do dia 30 de maio. Vamos ver se surge alguma novidade que tire essa caracterização de scan, tá certo? Mais uma vez, agradeço por você nos acompanhar no nosso canal. Agradeço por confiar na gente. Vou sempre buscar trazer projetos que eu sinta que realmente funcionem, mas a gente nunca tem como saber de verdade aquele que é scan, aquele que não é. O importante é que nunca pague nada relacionado a airdrop. Nunca deposite nada, nunca gaste seu dinheiro com airdrop, porque o airdrop é pra ser grátis, é pra ser de graça, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e nós voltamos a qualquer momento ou voltamos amanhã com mais um novo vídeo no canal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho